Amado por vós e por todos para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Amado por vós e por todos para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Amado por vós e por todos para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Amado por vós e por todos para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Amado por vós e por todos para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Amado por vós e por todos para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Amado por vós e por todos para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Amado por vós e por todos para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Amado por vós e por todos para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Amado por vós e por todos para mim. Legenda Adriana Zanotto